E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Ash, e hoje eu trago pra vocês o bug aí que todo mundo tá fazendo, né? Transformando a 3x numa 15x. Eu acabei descobrindo isso hoje, são 4 e 13 da madrugada. O volume do jogo tá bem baixo, porque sempre tem um retardado aqui na área de treinamento, essa hora atirando que nem um louco lá dentro, então tive que abaixar. Então vou ensinar vocês como transformar a 3x numa 15x. É um bug que tá acontecendo, o pessoal lá fora tá tudo usando, beleza? Então vou entrar lá na área de treinamento, e vocês tem que prestar muita atenção em tudo que eu vou falar, ok? Pra depois não falar que, ai Ash, você ensinou errado, ai eu não consegui fazer, beleza? Outra, não incentivo ninguém a fazer. Se você quiser fazer, você faz por conta própria, né? Se você quiser fazer no jogo, você faz. Ai Ash, você tá errado porque você tá ensinando as pessoas a bugar o jogo e não sei o que. Cara, todo mundo tá fazendo isso lá fora, só nós BR que tá atrasada. Eu não vi nenhum vídeo BR ainda falando sobre isso, então eu sou o primeiro vídeo aí a tá falando sobre isso, tá? Tá ensinando assim, entre aspas, né? Eu não quero que ninguém faça. Mas, lembra quando tinha o primeiro bug que apareceu aqui no PUBG que você agachava, virava pro lado e andava pra frente e pulava e bugava o seu personagem e você começava a dar uns pulos super alto? Vocês lembram desse bug? E um monte de cara fazia. A gente, eu praticamente só fiz pra zoeira, né? Mas, direto, a gente tava na final e se encontrava um cara pulando que nem Fortnite lá, né mano? O cara voando 3 metros de altura e mó rápido. Esse foi o primeiro bug. O segundo bug que apareceu foi aquele de cair do avião. E aí você caía de lado, apertava de ladinho, né? E segurava, acho que de correr, alguma coisa assim. E aí você caía e voava muito longe. Tinha cara que atravessava quase o mapa inteiro com esse bug. Então, cara, antes de você pensar em me criticar, né? Para pra pensar se você não usou nenhum desses bugs. Se você não usou, parabéns pra você. O de cair rápido eu tive que usar porque, cara, complicado. Todo mundo tava usando, os caras caíam primeiro e matavam a gente muito rápido, tá? Então, o último recado agora, antes de mostrar. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? Deixa o seu like aí depois que você assistir, depois que você aprender. E deixa um comentário pra mim pra saber se você conseguiu repetir isso ou não, beleza? Eu sei o que você vai fazer, velho, eu sei. Então, não me critica, tá? Eu só tô passando a informação aqui. Então, sem mais delongas, vamos lá. O jogo do som tá mutado porque esses caras aqui, eles ficam atirando que nem louco, mano. Então, né? Na hora de editar o vídeo, o som dos tiros fica muito alto. Então, eu tô gravando pela terceira vez. Então, primeiro de tudo. Vem aqui, você precisa de uma M4, ok? Vem aqui, pega a M4. Beleza. Pegou a M4? Vem aqui e pega uma car. Beleza. Pegou a M4, pegou a car. Você vai pegar agora um attachment só. Que é o paint leve estendido. Que é o melhor de todos, né? Além de ser rápido, ele é estendido. Não vai pegar nenhum outro attachment, ok? A Ash, funciona na QBZ? Funciona na AKM? Pelo que eu vi, pelo que eu vi aí fora, funciona na AKM, com a AKM junto com a SKS. Se você quiser tentar, você tenta aí e depois você me fala nos comentários, beleza? Então, depois que você pegou a M4, pegou a Tati Mandela, pegou a car, você vai vir aqui, vai pegar o 8X. Beleza? Eu vou fazer bem lento mesmo, rapaziada, para vocês prestarem atenção como que se faz, ok? Então, depois disso, você vai vir aqui, pegar a 3X. Beleza. Cara, você vai ver o tamanho dessa mira. Depois que você pegou a 3X, elas estão equipadas automaticamente na arma, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai abrir o seu inventário, beleza? E aí, você vai desequipar. Primeiro. Eu não sei se essa ordem afeta alguma coisa. Eu sei que a segunda ordem afeta. A primeira ordem é essa daqui. Você tira o pente estendido, põe ele na tua mochila. Põe a 3X na tua mochila, ok? E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar e você vai correr aqui no mapa, tá? Então, eu vou correr. Não é andar, galera. Andar é isso aqui, ó. Correr, tem que ativar o Spring aqui. Spring fala, não sei. Você tem que correr, beleza? Então, você vai correr. E aí, quando você estiver correndo, você não para de correr, de apertar para frente e apertar o de correr, ok? Se tiver automática aí, beleza. Então, você continua correndo aqui. Aí, você vai equipar. Essa ordem importa muito. Presta atenção. Primeiro, você vai colocar o pente leve estendido e depois a mira 3X. Então, primeiro o pente estendido, correndo, ó. Não para, beleza? E depois a 3X. E depois que você fizer isso, você dropa a CAR no chão. Dropou a CAR no chão? Para, ok? Fecha teu inventário, volta um pouco para trás e pega a CAR novamente. Ela vai equipar o 8X. E aí, o que você vai fazer? Você vai trocar de arma. Não abre a mira nem nada agora. Troca de arma. E agora, ela vai carregar. Espera carregar as 5 balas, que já vem nela. 5 balas, né? As 5 munições. E aí, você abre a mira com a CAR, ok? Que está a 8X. Vamos mirar ali. Está vendo? Abriu. Ok. Fechou. E agora, você vai e abre a mira, a 3X, que está na M4. Troca de arma e abre. Olha isso, galera. Olha essa fucking mira. Olha lá onde está surtando. Olha a diferença da 8X para esse bug. Olha a 8X. E agora, olha essa mira. Por isso que os caras estão falando que é 15X, certo? Dá para você mirar muito de longe com isso daqui. Não aconselho ninguém a fazer um bug. Eu não sei se isso dá ban. Eu acho que não, porque todo mundo usava. Não é um bug que eu coloquei no meu emulador ou no meu celular. É um bug do próprio jogo. Está no jogo. Era como o bug da caidinha do avião, que você caía para o lado e caía super rápido. Atravessava um mapa. Tinha gente que atravessava um mapa com aquele bug. E também como aquele bug lá que você abaixava, inclinava, mirava, voltava, pulava. A pessoa faz ele aqui de volta. E ele bugava e ficava indo super alto. Ok? Então, vou explicar mais uma vez. Vou voltar lá. Vou dropar tudo para vocês verem que a parada é louca, mano. Mano, e várias pessoas estão usando isso daqui. Cara, várias pessoas. Só a gente que é BR que está atrasado. Então, eu sou o primeiro vídeo que eu procurei aqui no YouTube e não achei. Ok? Eu sou o primeiro vídeo aqui a estar trazendo essa notícia. Então, vou repetir mais uma vez aqui para a gente finalizar o game. Galera, não dá rage, galera. Não adianta. Isso aqui os caras vão usar, mano. Então, eu acho que assim. Ah, os caras estão usando. Mano, estou nem aí, tá ligado? O bug de cair eu usei, mano. Vou te falar. Eu usei. Agora, esse bug de ficar inclinando aqui para pular mais alto, eu não usei. Mas, esse bug aqui é um pouco difícil, porque você precisa ter uma M4, esse é a Tatchman. Você precisa ter a 3x, você precisa ter a 8x. Então, não é tão fácil de fazer assim no jogo. Mas, dá para fazer dentro do jogo. Eu vi os caras fazendo dentro do jogo. Também vi o cara fazendo com a KM e a SKS. Ok? Então, eu vou fazer mais rápido aqui para vocês, para vocês verem como que funciona novamente. Para a gente estar finalizando, para não ter nenhuma dúvida. Pega a M4. Depois que pegar a M4, vem aqui, pega a car. Beleza, pegou a car. Vem aqui, pega só um Attachment, que é o Paint Leve Estendido. Pegou o Paint Leve Estendido. Vem aqui, pega a 8x. Deixa eu trocar aqui. 8x. Beleza. E agora, vem e pega a 3x. Elas vão equipar o Tomás. Ah, não. Eu buguei o bagulho que está na minha... Ah, fiz besteira. Fiz besteira. Mas, beleza. Vamos ver se funciona assim do mesmo jeito. Eu vou dropar aqui tudo de novo. Perdão. Vou dropar tudo de novo. Ficou na minha bag, mano. Não sei porquê. Mas vamos fazer aqui de novo rapidão. O mais rápido possível, hein? Vamos ver. Vem aqui. Pega a M4. M4. Vem aqui. Pega a car. Car. Beleza. Vem aqui. Pega o Attachment. Rapidão, hein, galera? Beleza. Vem aqui. Pega a 8x. Já equipou automático. Vem aqui. Pega a 3x. Equipou. Beleza. Abre teu inventário. Vem aqui. Corre. Não. Primeiro. Olha eu fazendo errado. Desequipa o Paint leve. Desequipa a 3x. Beleza. Vamos abrir o inventário lá. Não importa se fechar ou não, galera. Eu acho que o bug está aqui, tá? O bug está nisso aqui, ó. Coloca aqui o Paint primeiro. Depois coloca a 3x. Depois dropa a car. E pega ela de volta. Ok? Pegou a car de volta. Trocou a arma. Deixa ela carregar. Cinco balas. Cinco munições. Como vocês preferirem. Abre a 8x. Fecha a 8x. Pega aqui. E abre. Olha esse bug, galera. É foda, né, mano? É complicado, cara. Por isso que eu estou tomando muita bala de longe. Eu não estou sabendo o porquê, né? Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Não esquece. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Deixe um comentário. Deixe o seu like aí. E compartilhe o vídeo se você puder. Deixe um comentário aí se você conseguiu fazer. Ou não. Se você já sabia ou não desse glitch aqui. Desse bug. Então eu vou ficando por aqui, galera. Valeu. Fui.